Fala, minhas corujetes! Fala, pessoal! Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? E agora é o nosso tema chefe. Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir, gente, se esse ser amado pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Mentaliza a pessoa aí e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos saber se ela pensou em você no dia de hoje. Gente, você quer uma consulta particular? O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá? Você não pode pagar uma consulta completa? Faça, participa da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Um valor promocional para responder essas 5 perguntas aí, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá, pessoal? As três opções estão feitas. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Atenção pessoal, não deu tempo de você fazer sua escolha? Dá uma pausa no vídeo, é simples, e faça sua escolha, entendeu? Porque aqui o canal são tiragens rápidas objetivas. Tem gente que está reclamando que não está dando tempo de escolher as cartas, pelo amor de Deus, né? É só você dar pause no vídeo e fazer a sua escolha. Deixa de ser clique, leve a vida com mais leveza. Aí você vai ver a sua vida mudando, gente. É o conselho do cigano, tá bom? Para você. Afastei a opção 3, a pedrinha branca. Afastei a opção 2, a pedrinha marrom. Vamos para a opção número 1, a pedrinha azul. É, gente, infelizmente tem gente que reclama de tudo. E não entende porque a vida está travada. Fica a dica. Bom, vamos lá. Opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Recadinho do universo. Chamando a sua alma gêmea. Suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando, gente, a unir vocês. Olha que coisa linda. Para você, minha macumberinha, meu macumberinho de plantão, que está fazendo aí suas rezas, suas orações, sua vibração, o que você estiver fazendo está ajudando, sim, a puxar essa pessoa para você. Vamos confirmar se ela pensou em você no dia de hoje. O canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e vocês são as pessoas mais bonitas aí do YouTube. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Aqui já falou que a sua vibração está puxando essa pessoa, né? Sua mentalização, o que você está fazendo aí está dando certo. Essa pessoa que pensou em você, sim, pensou com desejo, pensou com vontade de se comunicar com você, pensou em renovar as coisas para quem está separado, eu vejo essa pessoa querendo um reconciliamento com você, vejo uma renovação entre vocês, uma possível viagem, você não sai dos pensamentos dela, tá bom? Ela acha, ela acredita que é a hora de sentar e conversar com você, para que vocês possam colher frutos juntos. Pensou muito em você, tá? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ela pensa demais em você. Aqui eu falo o seguinte, na linha de pensamento ainda, essa pessoa pensa em uma nova oportunidade com você e pensa também em te dar uma estabilidade. pensa em ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa hoje está mais justa, gente, está mais equilibrada, é uma pessoa que está mais racional, ela sabe realmente o que ela quer, ela está mais honesta para os sentimentos dela. Veja que essa pessoa já tem algum tipo de amor com você, por você, é uma pessoa que quer comemorar com você, e eu vejo realmente o amor dela só crescendo por você. Ela tem até outras opções, gente, mas só você mexe com o coraçãozinho dela, entendeu? Essa pessoa realmente, ela vem na sua vida para trazer uma mudança, tá? Eu vejo uma nova oportunidade para vocês, para quem está separado, eu vejo uma nova oportunidade para esse amor poder fluir, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela está no teu caminho e ela tem o objetivo de permanecer nele. Por quê? Essa pessoa tem muito medo de te perder, tá? Ela deve ter que fazer uma escolha ou você fazer uma escolha. Eu vejo que essa escolha vai ser feita e vejo, sim, uma nova oportunidade para vocês vivenciarem esse amor. Para quem está separado, para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está resolvendo a vida dela para poder ficar livre para você, tá? E já está começando a ter sentimentos por você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês também que para você participar da promoção de 5 perguntas, basta você fazer o depósito de um valor simbólico, tá? E você terá 5 perguntas respondidas via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Gente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 2, a pedrinha marrom. Vamos ver aqui qual é o conselho e se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá? Se ela pensou em você no dia de hoje. Bom, ela pensou sobre ter um relacionamento sério com você. Sua vida amorosa está acendendo o nível mais alto de compromisso, gente. Olha só. Se a pessoa pensou em você com uma energia de te propor alguma coisa mais séria, tá? Exatamente assim, ó. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, se a pessoa está pensando em você, pensou em você no dia de hoje? Pensou sim. Pensou de que maneira? Primeiro, você não sai da mente dela, você perturba a mente dela. Essa pessoa tem muito pego a você, ela vai te procurar, ela quer ter um encontro íntimo com você, tem muita paixão, tem quase uma obsessão aqui, você não sai dos pensamentos dela, ela pensa demais em você, por quê? Porque você puxa ela. A sintonia de vocês é muito forte, você quando pensa nela, você acaba atraindo ela pra você também. Então, é uma ligação muito forte de vocês dois. E ela não perdeu a esperança desse relacionamento. Aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? E ela vai lutar duro pra isso, por isso. Ela vai superar qualquer obstáculo pra estar do seu lado. Vejo ela vindo ao seu encontro pra te oferecer segurança e uma estabilidade, tá? É uma pessoa que quer ter controle sobre tudo, em relação a você, tá? Mas isso é porque é uma forma dela demonstrar amor. A forma dela é essa. Vejo que essa pessoa, ela vai tentar trazer o melhor pra você. Vai tentar te dar um equilíbrio, vai tentar te dar uma estabilidade, vai tentar te dar todo um alicerce pra vocês poderem crescer, tá? Olha, eu vejo que essa pessoa aqui vai ter sucesso ao seu lado. Eu vejo que tem tudo pra ter uma transformação na vida de vocês, e vocês recomeçarem ou começarem ou retornarem. É uma reconciliação aqui ou é um início, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui, pra muitos, quer retomar a relação. Vejo que essa pessoa descobriu que tem muito amor por você, pensa em você com amor. Quem tá separado aqui, gente, caiu a ficha dessa pessoa. Saiu muita carta de pentáculo, muita carta de ouro aqui, aonde essa pessoa deseja, sim, ter uma estabilidade com você, te ofertar uma estabilidade porque tem amor por você. Ou seja, pensou em você, num nível de te dar uma estabilidade, trazer uma estrutura pra você, e de te propor um relacionamento sério. Pra quem tá separado, essa pessoa vai te surpreender, tá bom? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te ofertar, vai te fazer algum tipo de oferta, algum tipo de convite aí. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, tá? Fazemos trabalhos na área amorosa, pra unificar casais, tá, gente? Pra unificar você com a pessoa que você gosta. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, aqui a pessoa pensou em você com uma energia de brincadeira. O que que é uma energia de brincadeira? É uma energia de mais leveza, de mais alegria, de mais ingenuidade, entendeu? Não pensou em você com maldade, pensou em você com uma forma alegre, de uma forma mais leve. É uma pessoa que quer renovar a energia com você, ela quer realmente trazer toda uma alegria pra vida de vocês. Então, muitos aqui, essa pessoa deseja ter um novo ciclo com você, deseja renovar essa energia. Por quê? Essa pessoa tem paixão por você, ela tá muito ferida, a maioria das pessoas aqui não estão mais juntas, essa pessoa te ama muito, tem muito desejo por você, o desejo dela é de estar com você, te dar uma estabilidade, morar com você, ter você. Mas parece que vocês se separaram. Pra maioria das pessoas aqui, houve uma separação, houve um rompimento. Por isso que essa pessoa tá com uma energia de mais leveza, de mais alegria. Ela está tentando mudar a forma de ser pra poder se reaproximar de você, tá? Porque sabe que te ama e deseja sim estar com você de uma forma mais concreta, tá bom? O pensamento dela é assim, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, tá? Fazemos trabalho na área amorosa pra unificar casais, pra juntar você com a pessoa que você gosta, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal e gratidão!